Um jogo de sedução e manipulação entre um homem de negócios e um jovem gênero está em cartaz em São Paulo com a peça Gotas d'água sobre pedras escaldantes. É um texto do cineasta e roteirista alemão Rainer Werner Fassbinder, escrito quando ele tinha apenas 19 anos. O diretor da montagem Rafael Gomes e os atores Gilda Nomatti e Felipe Aydar estão aqui com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos ao Metrópolis. Boa noite. Rafael, por que você pegou essa... O Fassbinder, ele viveu rápido e intensamente, ele viveu 37 anos, fez 40 filmes e cerca de 18, 19 peças. Você escolheu a primeira peça do Fassbinder quando ele tinha 19 anos. Por quê? Eu acho que a peça que escolheu a gente. Ah, é? Porque no fim é sempre assim, né? No sentido de que assim, eu acho que foi uma coisa de quase uma brincadeira com um amigo que um dia falou assim, essa peça virou um filme, né? O Fassbinder nunca montou e ela virou um filme francês em 2000, 2001. Do François Ozon. Do François Ozon. E aí esse filme estava ali, a gente era... Eu tinha 18 anos quando esse filme lançou, então era uma coisa que estava no nosso imaginário e tal. E um amigo meio jogou brincando. Você tinha que fazer essa peça com o Luthi. Você está vendo que o filme está aí no ar. O filme está no ar. Foi esse filme que você viu e aí... E aí falaram assim, você tinha que fazer essa peça com o Luthi, que é o Luciano Quiroli, o outro ator da montagem, e a Gilda, que eram dois atores que a gente já conhecia e já admirava muito. E aquilo soa muito correto naquele momento. Então, um pouco assim, eu acho que a peça... Claro, eu acho a peça ótima, eu acho que a peça tem uma pulsão vital enorme, mas foi um pouco um pretexto para o encontro, sabe? De encontrar a Gilda, realmente, e o Luciano, atores com quem eu queria muito trabalhar. E o Fassbinder também, que é um ator que eu admiro e tal. E aí o Felipe e a Nana, que são os outros atores, vieram depois, mas a origem do projeto foi essa, assim, foi um pretexto para o encontro, assim, para a explosão, né? Mais que um encontro, eu acho que é para a explosão que a peça proporciona. Gilda, se você tivesse que dizer para o telespectador o que é uma síntese da peça, rapidinho, 15 segundos. Eu posso dizer mais sensorialmente. É tudo muito intenso, é um universo das paixões, nada ali. É cotidiano, a gente tem emoções afloradas e esse momento que todos os personagens estão vivendo, especialmente, estão todos muito escaldantes. Escaldantes mesmo. Só para vocês terem uma ideia, então, é a relação desse homem, um homem de uns 50 anos, mais ou menos, que é um homem de negócios. Aí aparece um garoto ingênuo, quem faz é o Felipe, é o Franz, né? Começa uma relação afetiva entre os dois, até que as duas ex-namoradas dele entram em cena e tudo se transforma. Mais ou menos é isso, vamos ver um trecho da peça. Trânsito, você vai mesmo ir embora? É isso mesmo. E por que agora? E por que não agora? Você iria embora sem olhar nos olhos pela última vez. Nem você acreditaria nisso. Quem sabe? Eu sei. Eu achei que ele já tivesse ido embora. Pois eu também, mas a gente se engana, né, querida? Não igualzinha antes, não é, Leandro? Tudo era sempre diferente do que você prometia. A senhora... A senhora é aquela mulher que durante sete anos... Sete anos, não é, Leandro? Durante sete anos aguentou viver com esse cara. É. Exatamente. E se tivesse dependido de mim, estaríamos juntos até hoje, Leandro. E ainda teríamos tido três filhos. Essa mulher que é feita na Gilda, a Vera, tem um mistério que a gente não vai dizer como que é, né? Mas, Felipe, me diz, você acha que o Franz é totalmente ingênuo? Ele caiu na lábia daquele senhor de 50 anos para ir morar com ele e ter uma vida de namorado com ele ou não? Não, eu acho que ele tem a ingenuidade de quem tem 19 anos, mas eu acho que é alguém que está descobrindo como usar a sua malícia também, que está descobrindo também os seus impulsos. Eu acho que não é uma coisa totalmente inocente, eu acho que senão fica muito também o malvadão e o bonzinho. Eu acho que o Franz, ele, por ter 19 anos, ele está nesse momento que ele está descobrindo ainda as coisas. Então, essa malícia das relações, do poder de sedução, do poder da atração, eu acho que ele começa a descobrir junto com o Leopold. Então, eu não acho que existe uma total inocência dele nisso. Acho que existe um jogo entre os dois aí. Claro. Nós estamos vendo mais cenas aí. O que eu notei quando eu assisti, eu primeiro vi a peça, né? Eu vi depois aqui essas cenas. Tem uma qualidade. Como é que você editou? Você gravou isso? Porque parece coisa já feita para a televisão. Você está pronto para passar na televisão? O vídeo? É, o vídeo? Não, a gente, eu me formei em cinema, eu venho do audiovisual, né? Então, eu queria fazer a peça com um registro muito cuidadoso. Não fui eu que fiz, na verdade, até para não misturar, eu estava dirigindo a peça, eu contratei e chamei amigos que fizeram, que foi a Pathy Black. Mas, realmente, assim, a gente teve cuidado de filmar com três câmeras, fazer uma edição cuidadosa, quase como se fosse uma encenação para as câmeras mesmo. Foi uma sessão feita para gravar. Então, as câmeras tinham essa liberdade ali. Mas, que bom que ficou bom. É, está pronto para passar na televisão. Agora, eu queria chamar a atenção também de um outro elemento importante na peça, que eu gostei bastante, que é a música. Nossa, maestro, pode largar a música aí que eu tinha pedido para rodar só um textinho para a gente falar sobre a trilha sonora do filme, que é bastante pop. Tem Bon Jovi, tem Britney Spears, tem Ahá, por exemplo. Que entra duas vezes, aliás. E está aí, ou não? Está aí. Está aí, ó. Crying in the rain. Crying in the rain. Quase que todo mundo pega o celular e faz assim. E toca duas vezes. Por que essa trilha? Ela tem algum significado especial para você? Essa do Ahá, especificamente. Na verdade, o uso de uma trilha contemporânea, assim, em alguma medida, porque Bon Jovi já nem é, não é de hoje, né? De 20 anos. Mas, assim, eu acho uma coisa, um elemento muito importante de aproximar a peça do espectador. Eu acho que as pessoas trazem, as músicas trazem memórias afetivas, emotivas, que reagem já de um outro jeito e cria camadas em cima daquela ação a partir da música. O Ahá, especificamente, assim como outras trilhas que estão no espetáculo, vieram nos ensaios, em workshop de ensaio, em exercício de ensaio, trazida pelos atores. Eu acho que o Ahá foi o Luciano que trouxe, né? O Luciano. Então, no momento em que ele elegeu isso como um tema para um personagem, que na verdade acaba nem sendo o tema do personagem dele, essa música na peça, é o tema do personagem do Franz. Sim. Mas na hora que ele pôs essa música no jogo e ela colou, eu acho que a gente não pode ignorar isso, sabe? No ensaio, então eu digo assim, opa, tem um valor aqui, ela mexeu com a gente de uma certa maneira, então vamos colar isso no espetáculo. Afetivamente, né? É. Felipe, desculpa perguntar a sua idade, mas quantos anos você tem? Na peça você faz um garoto de 20 anos, mais ou menos? 20 anos, eu tenho 26. Você tem 26. Então você já conhecia o trabalho do Fasspinder? Conhecia um pouquinho. Um pouco. Vou ser bem sincero. Porque a sua geração não é tão iniciada assim no Fasspinder. O que você achou do universo? Você viu outras coisas do Fasspinder? Viu o filme do Ozon? Na verdade, a gente tinha um combinado que a gente não ia assistir o filme do Ozon. Mesmo que já tivesse visto, era para ficar na memória, não podia assistir. O Rafa obrigou a gente a não assistir, até a peça está inteiramente pronta. Para a gente também não se viciar em outras coisas. Mas a gente assistiu juntos também as Lágrimas Amargas, de Petro Von Kahn. E trechos do Kerrelli também. Trechos do Kerrelli também. Veja bastante o Fasspinder, porque ele olha e mexe. E ele tem um universo que é muito... Um sombrinho do humano, né? É um universo muito profundo, né? Pega em lugares bem difíceis. Claro. Exatamente. Você gostou do filme, porque o filme é diferente da peça. Você gostou, Gilda? Eu gostei bastante do filme. Eu tenho que confessar que já estava tudo pronto, mas eu ainda achei uma coisa ali que eu gostei tanto que eu roubei. Não se apropriei, você aproprou. Porque o que é bom é ver. Eu me apropriei. No último minuto, eu ainda me apropriei de mais uma coisa. Certo. Só para dizer para quem não sabe, o Rafael já foi nosso colega aqui na TV Cultura. Tudo que é sólido... Pode derreter. Pode derreter no ar. Foi uma série. O que foi? 2009? 2009. 2009. É, exatamente. No meio de todos os seus trabalhos, que eu sei, o bonde vai voltar logo aí e tem outras coisas. Se você quiser fazer alguma coisa para nós aqui, você está convidado. Eu estou só esperando o convite. Agora já veio o convite, então está bom. A gente conversa depois. Pessoal, só tem mais cinco finais de semana para vocês assistirem Gotas d'água, que está no Instituto... Cultural... Capobianco. Capobianco. Que fica lá no centro de São Paulo. Dá para ir de metrô. Muito fácil. É em Gabaú, não é isso? É em Gabaú, ladeira da memória ali. E chega lá. É legal para caramba, só que cabe 40 pessoas. Isso para nós é muito legal, porque a gente se sente lá dentro daquela casa. E é de graça. Ou seja, você tem que chegar uma hora antes, mais ou menos, para pegar uma senha. Isso. Pessoal, parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito sucesso. Espero ver vocês em outras montagens aqui. Muito obrigado. E você está convidado para fazer também já outro trabalho aqui. Será sempre uma honra. Tá bom. Falou, então. Tchau. Tchau. Obrigado.